Salve a família do Grauk Tô com medo daqueles cavos ali Para de gravar, grava só um pouquinho aí Grava a pista, viagem Se verificado tá aqui não, hein, Alô? Vamos crescer, hein? Eu só passei pra vocês Vai, vai, vai Vai, vai Oi! É meu primo Para de gravar